Alguns vírus causam cancro, como por exemplo o cancro do colo do útero nas mulheres, que é causado por um vírus chamado vírus do papiloma humano. E como é que eles o fazem? Um vírus, ao infectar uma célula, precisa de se replicar e induz, para isso, a multiplicação das células. E isto ao longo do tempo, as células, ao multiplicarem-se, podem acumular mutações genéticas que levam ao aparecimento do cancro. Ou seja, se nós conseguirmos eliminar a infecção viral, conseguirmos eliminar o cancro. No laboratório onde eu estou, no Instituto de Mocerio Médico-Clar, é precisamente isso que fazemos. Tentamos desenhar estratégias para eliminar as infecções virais que estão associadas ao cancro, e assim curar o cancro.